Pô, meu Deus do céu, se deleitaram. Vem pro lixar, lixar, lixar não. Vem pro limpa, limpa, dá um limpo, limpa, um, pegou um plástico agora, pegou um alicate, alicate esterilizado, legal. Vem pro alicate, vai cortar o pé de baixo. Não é uma certa agonia quando a pessoa vem cortando a cutícula assim? Ah, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Passou o creminho, passou o creminho, agora vem empurrando a cutícula, pegou, empurrou a cutícula lá pra baixo, vem, continua tirando a cutícula, ai, tá empurrando pra dentro o negócio. Me dá agonia. Começa a cortar a cutícula do lado, cortou a cutícula do lado, vem cortar a parte superior da cutícula também, de forma arredondada, pegou, cortou tudo bonitinha a cutícula, vem pro quarto, cortou a cutícula, e essa churanha? E a churanha? A churanha continua grande, ela não cortou o pelo da churanha também, tá pelo menos tá de luva, a moça. A moça que tá de luva tá com a unha preta, mas a unha que ela tá fazendo, nossa, tá cortando o negócio de baixo. Rapaz, pra fazer a unha dos outros, você tem que ter o dom, você tem que ter um dom pra fazer a unha dos outros, sabe? Eu malemar, corto a minha unha. Tipo, eu corto, né? Toda segunda-feira, antes de jogar bola, porque vai que arranha os caras, aí é complicado, né, cara? Mas sei lá. Vem pro quarto da corta, pega, tira todas as cráculas, as nojeiras que tem embaixo da unha e um plástico. Ah, vai tirar, vai tirar as coisas da churanha. Vai depilar a churanha. Pegou, depilou a churanha, vai colocar uma base. Passou a base por baixo. É base, né? É base, eu acho que é base. Vem pro lixa-lixa, espalha do pé. Pelo massagem no pé, vem passar mais um pouquinho de base, não sei porquê. Essa cor aí pra mim é rosa. Pra mim é rosa, não sei que cor que essa daí. Pra mim é rosa. Comenta aí, que cor que essa daí pra você? Pra mim é rosa. Vem passar na base rosa. Passou a base por baixo, outra rosa. Por que nunca tem a... Por que nunca pode ser só rosa? Rosa, rosa clara, rosa escura. Tem que ter tipo um outro nome. Laponté. É rosa. Essa nota rosa vem tirando a rebarba do lateral, vem tirando a rebarba de cima, a rebarba tá lateral novamente. O negócio tá bem bonitinho, tá bem arredondado. Tá bem definido. Tá bem definido. Parabéns. Ficou muito bom.